Música Depois que os mares dividiram os continentes Quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar Eu atraquei um porto muito seguro Céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei, estava no paraíso Onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Mas de repente me acordei com a surpresa Uma esquadra portuguesa veio na praia tracar Da grande da um branco de barba escura Vestindo uma armadura me apontou pra me pegar Assustado, dei um pulo lá da rede Pré senti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar Me levantei de bordona já na mão Mas sempre no coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Depois que os mares dividiram os continentes Quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra não só me espreguiçar Eu atraquei um povo muito seguro, o céu azul faziai Puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei, estava no paraíso Onde nem era preciso de ouvir para se sonhar Sou Pataxó, Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Mas de repente me acordei com a surpresa Uma esquadra portuguesa veio na praia tracar Da grande lá, um branco de barba escura Vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar Assustado, veio um pulo lá da rede Pressentia com minha sede e eu pensei vou me acabar Me levantei, me borbuna já na mão Ai, senti o coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguá, sou Caeté, Puniô, Tupinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupinambá, sou 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 T